Olá, turminha! Vamos fazer atividade? Sim! Então, vamos pegar a nossa pochila, ó, página 25, olha lá! Aqui vocês estão, né, mãe, turminha? Ai, quem disse flor? Vasco de flor? Muito bem! Agora eu vou contar para vocês o que é realmente. Isso aqui é um quadro dos girassóis, uma obra de arte, onde tem um vaso cheio de flores, girassóis. Vamos ver o que está pedindo a nossa atividade? Observei o quadro dos girassóis do pintor Van Gogh e pintei um quadro. Então, turminha, agora é com vocês. Vocês vão usar a criatividade e fazer uma releitura deste quadro, um desenho, imitando girassóis. E que cor é, turminha, girassóis? Amarelo! Muito bem! Quem tem girassóis pode colar a sementinha. Turminha, usem a criatividade de vocês e façam uma linda obra de arte, igual o nosso pintora. Combinado? Beijo! Caprichem nas atividades! E aí, gente!